Quando te avisti Não queria me apaixonar Mas meu coração Se encantou pelo brilho do olhar Pensei Na simplicidade de uma relação Não sei Se tratava de amor ou de mera atração Só sei que o que sinto é bem forte E supera a razão Venha se abrigar No meu castelo de sapeia Luxo aqui não tem É amor que ofereço a você A tarde a passarada Abençoa nosso leão Encheça o passado Vem viver essa nova paixão Venha se abrigar No meu castelo de sapeia Luxo aqui não tem É amor que ofereço a você A tarde a passarada Abençoa nosso leão Esqueça o passado Vem viver essa nova paixão Quando te avisti Não queria me apaixonar Se encantou pelo brilho do olhar Pensei Não sei Se tratava de amor ou de mera atração Só sei que o que sinto é bem forte E supera a razão Venha se abrigar No meu castelo de sapeia Luxo aqui não tem É amor que ofereço a você A tarde a passarada Abençoa nosso leão Encheça o passado Vem viver essa nova paixão Venha se abrigar No meu castelo de sapeia Luxo aqui não tem É amor que ofereço a você A tarde a passarada Abençoa nosso leão Encheça o passado Vem viver essa nova paixão A tarde a passarada Abençoa nosso leão Encheça o passado Vem viver essa nova paixão Vem viver essa nova Vem viver essa nova paixão Obrigado galera Claudio Careca Tamo junto irmão